Uma imagem que ninguém quer ver no futebol. Um jogador sai de onde está do gol para atingir um adversário com violência. E todos em campo ainda tem idade de júnior, no máximo 19 anos. Disputam a Taça BH no interior de Minas. A repórter Luciana Machado acompanhou o caso e tem as informações. Agora, no Globo Esporte. A noite poderia ter sido de aflição, mas as 12 horas que Elivelton passou em observação no Hospital Municipal de Barão de Cocás, trouxeram alívio. Não, não, só estava meio dolorido no lugar da pancada, mas estou sentindo mais nada. A imagem da agressão assustou o jogador. Na hora que eu vi o vídeo, eu nem imaginava que tinha sido daquele jeito ali a pancada. Poderia ter feito uma lesão, poderia até levar o paciente à morte, com parada, mas isso é uma coisa que felizmente não aconteceu. Todos eles, que foi uma atitude com o Vardes. O Vasco vencia o esporte por 3 a 1. Depois dessa falta, começou o empurro-empurro. No meio dos jogadores, o goleiro Gustavo, de 18 anos, acertou uma voadora em Elivelton, que estava de costas. O jogador, atingido um pouco abaixo da nuca, foi atendido no gramado e deixou o campo de ambulância imobilizado. Após o atendimento, o árbitro encerrou a partida. Na hora eu senti que foi um chute mesmo. Aí, ainda conversei com o jogador nosso, falei, pô, tomei uma pancada nas costas. Só que na hora, não senti muita dor. Só depois que eu falei com ele mesmo, que eu comecei a sentir a dor. Aí, sentei lá e estava à espera do doutor. Elivelton sofreu um trauma na região da nuca. De Barão de Cocás, foi levado para o hospital de Itabira para fazer um exame mais detalhado, uma tomografia. A gente quer avaliar a coluna torácica dele, cervical e torácica, para ver se realmente não tem nenhuma fratura, mesmo que seja pequena, que tenha passado, por exemplo, pelo raio-x. Elivelton pode receber alta do hospital ainda hoje e deve voltar à pousada, onde o time está hospedado. Até o fim da semana, o médico do Vasco vai informar oficialmente quando o meio campo vai poder voltar a jogar. Gustavo não quis falar. Depois do jogo, o esporte anunciou o afastamento do goleiro. Já providenciamos o desligamento da delegação. O jogador estava voltando para Recife e aqui terá seu contrato rescindido. Isso é o mínimo que o esporte pode fazer e também prestar aqui só a solidariedade, o apoio que for necessário ao jogador. Ontem à noite, três jogadores e o médico do esporte foram pedir desculpas a Elivelton. Eu achei até bonito da parte deles. Acho que foi o preparador físico. Vieram pedir desculpas ao médico, vieram pedir desculpas pelo garoto. Eu achei da parte dele bonito isso aí. Mas o Gustavo não veio aqui? Não. Mesmo assim, Elivelton não ficou magoado. Perdoa, porque a gente não sabe que estava se passando pela cabeça dele ali também. E tem nervosia mesmo na hora do jogo e tal. E não tem nada contra ele também. E perdoa ele. Está tudo bem, graças a Deus.